E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Fran, nós estamos aqui desejando para você um parto muito abençoado. Nós estamos orando e crendo que Deus já está abençoando. Nós queremos mandar essa mensagem para você, especialmente, que Deus esteja te abençoando e que te dê muita força. Parabéns, porque você vai ser mamãe agora, vai ver o que eu passei, mas acima de tudo, declarando, já abençoando o Isaac, em nome de Jesus, para que ele vá crescendo em graça, sabedoria diante de Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos e desejamos muitas felicidades para você, para o Saulo, para o Isaac. Que Deus esteja abençoando os médicos, todos os procedimentos, que você esteja um testemunho ali. E também um beijo no coração de cada um, para a Evelyn também, para toda a igreja. Um beijo. O papai vai falar um pouquinho agora. Em primeiro lugar, um abraço para vocês, felicitando vocês pelo que você faz, né? E espero que vocês sejam bons pais, também pais abençoados. E que a Fran, principalmente, veja o que aconteceu de errado também no nosso lar. E corrija, né? E seja realmente boa mãe. E quero que o Saulo também seja um bom pai. Que eduque o Isaac nos caminhos de Deus. E tenho certeza que se vocês fizeram assim, tirando todos os defeitos, aí vai dar tudo certo. Então vamos torcer para que vocês eduquem o Isaac nos caminhos do Senhor. Aí se fizeram assim, eu tenho certeza que é um sucesso absoluto. E eu torço por vocês. Saulo, é um abraço aqui do Elias, viu? É um abraço aqui, França, do teu pai também. E sejam muito felizes. Também eu quero louvar a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade agora de sermos vovós. Amém? E glória a Deus.